Uma mulher suspeita de aplicar golpes de mais de 500 mil reais foi presa. Foram pelo menos 10 vítimas. Deixa eu conversar com o Tiago Silva, pra que ele nos informe quais foram as fraudes, quais foram os golpes, Tiago. É, você pode colocar na conta aí esse golpe, segundo o delegado Tiago Dantas, responsável pela investigação, ô Paulo, vai superar a casa de um milhão de reais. É a extraordinária mais procurada aqui da capital, ela foi detida num condomínio chique, num condomínio de luxo aqui em Curitiba. Na casa dela, os policiais encontraram dinheiro e ela se passava por uma falsa, ela se dizia ser funcionária do INSS. Mas era funcionária coisa nenhuma, porque não prestou concurso nem nada, nem trabalhava no INSS. Mas ela chegava nas vítimas e falava assim, olha, tô vendo aqui que você já tem idade, seu Paulo Gomes, pra se aposentar, o senhor tá velhinho aí. Pode abandonar a televisão, vou te dar uma aposentadoria boa e você vai pra casa, a tua aposentadoria aqui vai ficar na casa dos 20 mil reais. Mas aí você tem taxas pra serem pagas e aí você, eu consigo aqui, né, eu tenho a mãe, eu consigo burlar o sistema e te aposento. Quer entrar? Ou se não? Ela falava assim, olha, eu tô vendo aqui, seu Paulo Gomes, que o senhor já é aposentado, você ganha 50 mil de aposentadoria, mas eu posso aumentar essa tua aposentadoria pra 80 mil, eu consigo burlar o sistema, eu trabalho no INSS. Era assim que ela enganava as vítimas e essa história completa você acompanha agora aqui no Cidade Alerta Paraná. Na viatura da Polícia Civil está a extranatária mais procurada de Curitiba. A mulher de 42 anos foi presa na manhã desta terça-feira num condomínio fechado na capital. Várias vítimas foram lesadas, foram cerca a princípio, nesse primeiro momento, trabalhamos com cerca de 20 vítimas diretas dessa prática deletiva. O prejuízo a princípio está sendo levantado, já totalizando, beirando aí um milhão de reais. Hoje foi realizada uma busca domiciliar, onde encontramos diversos contratos, carteiras de trabalho de pessoas que foram lesadas, bem como uma quantia em dinheiro na casa da investigada, foi apreendido um veículo e celulares. A golpista se intitulava funcionária do INSS. Ela prometia antecipar aposentadorias e aumentar o benefício de quem já estava aposentado. Mas, claro, tudo era golpe. Nesse primeiro momento, identificamos ali como indicação. Ela fazia um benefício previdenciário, suposto, e ali iangariano outros parentes dessa mesma vítima. e aí outras pessoas novas e assim sucessivamente. Cerca de duas famílias verificamos que cada uma perdeu cerca de 260 mil reais. Porque um o esposo fez, o outro a esposa fez, a mãe fez e assim sucessivamente. Então, juntando, só dessa família deu cerca de 260 mil reais. Pelo menos 20 vítimas procuraram a delegacia de estelionato aqui em Curitiba e registraram queixa contra a falsa funcionária do INSS. A polícia acredita que o golpe tenha rendido a esta mulher mais de um milhão de reais. A mulher presa foi levada para a delegacia de estelionato da capital. A polícia investiga se existem novas vítimas e ainda fez um alerta. O método adequado, correto, é que compareçam a uma agência do INSS e entregue toda a documentação com o protocolo e assim a pessoa minimiza a possibilidade de risco. É isso, Paulo. Então vai se aposentar, tem lá o aplicativo do INSS. Você baixa lá o aplicativo e você vê se você já pode se aposentar. Você que está pertinho da aposentadoria, já, Paulo, você vai no INSS, não cai nessa conversa aí. Não acredite nessas fórmulas que a tua aposentadoria vai melhorar, que é funcionário do INSS, que vai burlar o sistema, que você vai ter que pagar uma taxa. Paga a taxa aqui que eu vou melhorar a tua aposentadoria. É balela. Fica a dica aí, Paulo.